Oi gente, boa tarde, pilotando fogão para mais uma receitinha e hoje é uma receita que todo mundo gosta, criança gosta, adulto gosta, que é aquela carnezinha na hora do almoço, que é o famoso frango, gente, frango é muito gostoso, né, só que a gente comendo de uma maneira só, a gente acaba enjoando, acho que como qualquer outra carne, né, é verdade, né, então, para não enjoar, eu fiz uma receitinha que eu estou acostumada a fazer aqui e o Arthur e o Bernardo e tem mais o Jonathan também, que amam, e eu, né, amo, nós amamos essa receitinha e eu trouxe ela para vocês, muito fácil de fazer, eu sei que vocês vão gostar, então vamos lá, vamos ver como é que é feito, é muito fácil, Então, o que é que nós vamos precisar? Eu usei, olha só, dois peitos de frango, né, eu comprei aquela bandejinha congelada, tá, aquela bandejinha congelada, ela vem em quatro filés, esse filézinho eu peguei, cortei ao meio, fiz em cada partezinha, fiz os bifinhos, tá, E temperei com alho, alho triturado, com aquele shoyu, o alho, para essa quantidade, eu coloquei umas, uns dois dentes de alho é o suficiente, triturado, tá, Coloquei meia cebola pequena, trituradinha também, que é muito bom na hora lá de fritar, ela vai ficar douradinha, vai ajudar para que o seu bife fique douradinho, Coloquei alecrim, o alecrim, ele dá um gosto todo especial na sua carne de frango, tá, principalmente na carne de frango, é um gosto assim, combina muito o alecrim e o frango, Então, nunca deixe de colocar, se for possível, tá gente, mas se não for, tudo bem também, então foi temperado ali com, com, com esses temperinhos que eu falei para vocês, tá, E agora, como que nós vamos fazer? O bacon, eu usei o bacon, não usei muito, eu usei 50 gramas só de bacon, cortei o bacon em filetinhos e dei uma fritada no bacon, Por quê? Nós vamos usar a gordura do bacon para fazer os bifinhos, tá, então deixa, dá uma leve fritada de um lado, do outro, aí depois sim vocês colocam o peito de frango ali para fritar, tá, Então ele fritou de um lado, fritou do outro, aí o que que você faz? Você vem com uma xícara e meia de molho de tomate e coloca esse molho de tomate ali e deixa ele cozinhando um pouco, Põe um pouquinho d'água também, uma xícara e meia de molho de tomate e põe meia xícara d'água, põe ali, acerta o sal e deixa cozinhar, tá? O sal é a gosto, né? O sal é a gosto e o bacon também, se vocês quiserem colocar mais bacon, vocês podem colocar mais bacon que não tem problema algum, Então, ele frito, vocês põem então o molho, certo? Depois disso, depois dele cozido, aí vocês vêm com presunto por cima dele e mussarela, gente, aí vocês põem ali, mas deixa a barfa, deixa esse caldo, esse molho que foi colocado, Deixa ele secar um pouquinho pra não ficar uma coisa muito aguada, nem muito enjoativa, né? Então, põe ali o presunto, o queijo, abafou no que ficou todo, é... como é que o queijo fica derretendo, né? Depois que derrete todo o queijo, vocês podem desligar, tá aí o belíssimo bife à parmegiana sem empanar, né? Você não usou a farinha de rosca, não precisou usar ovos e fez um bife à parmegiana totalmente diferente. O que vocês acharam? Gostaram? Eu fiquei com água na boca só de ouvir a sua explicação. Gente, até eu, até eu tô com água na boca, vale muito a pena fazer, espero que vocês gostem, deixa aí o seu joinha, compartilhe se vocês gostaram desse vídeo, Chama mais pessoas pra assistir, ativa o sininho, né? Se você não é inscrito, se inscreva e ativa o sininho pra receber todas as notificações, tá bom? Ó, beijo e até o próximo vídeo, gente. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus